Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu quero trazer para vocês os 10 livros mais abandonados pelos usuários do Scooby. Vem comigo, vem! Eu descobri recentemente que tem como você consultar o top 50, sei lá, top o quê, de livros que foram abandonados, que as pessoas mais leram, que as pessoas mais querem, que as pessoas mais fizeram resenhas, várias coisas assim no site do Scooby. E eu achei muito legal trazer para vocês a lista dos 10 livros mais abandonados pelos usuários. Por que eu achei interessante? Porque são livros muito populares e que provavelmente alguns deles você já leu. Se você leu até o final, se você abandonou ou não, aí você vai me dizer nos comentários. Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda, já ativa o sininho de notificações para não perder mais os próximos vídeos e dá aquele joinha para a gente começar. É claro, gente, que esse é um ranking da plataforma. Nem as pessoas que marcaram abandonados nos livros que elas abandonaram, contribuíram para essa lista, tá? Eu vou começar de baixo para cima para vocês verem. Em décimo lugar, com 5.199 abandonos, está Crepúsculo. E eu compreendo. Eu adoro, tá? Mas eu compreendo porque muita gente falou muito mal desse livro quando ele foi lançado. Teve muito preconceito por se tratar de um livro adolescente e do vampiro brilhar no sol e de ser um romance meloso e tudo mais. Mas ele também está na lista dos mais lidos, tá? Então, pode ser odiado, mas também é muito amado. Em nono lugar, com 5.490, está Morte Súbita, da J.K. Rowling, que eu também compreendo muito. Porque eu comprei o livro e eu não li e eu surtei ele no canal. Porque a gente quis ler por ser da mesma autora do Harry Potter e o Harry Potter é muito bom e tudo mais. Mas não quer dizer que ele escreva tudo muito bem, né? E como a história não tem nada a ver com magia, com fantasia, eu acabei que não fiquei com vontade de ler. Então, eu compreendo quem começou e resolveu abandonar porque não era exatamente o que estava esperando, sabe? Em oitavo lugar, com 5.720 abandonos, está 50 tons de cinza. Sim, 50 tons de cinza. Gente, eu li, eu gosto, li a trilogia toda, mas também compreendo quem não gosta, porque é um tema bem polêmico, um tema bem delicado. Então, eu compreendo, as pessoas têm me abandonado. Mas também é um livro muito amado, né? Mesma coisa que Crepúsculo. Então, eu compreendo, porém não concordo. Em sétimo lugar, com 5.875, nós temos O Teorema de Catherine, do John Green. E eu super concordo com esse livro estar nesse ranking, porque ele é muito chato. Eu li até o final. Mas, assim, foi por questão de raiva mesmo, sabe? Eu vou ler essa coisa até o final. Porque o livro é muito ruim. Ele é muito mal explicado, ele é muito mal desenvolvido. E ele tem umas coisas muito absurdas. Então, eu super entendo quem não aguentou ler até o final. Porque eu quase não aguentei mesmo, né? Então, é um livro muito ruim mesmo. Em sexto lugar, com 6.620. E eu estou dentro desse 6.620. O Morro dos Ventos do Ivante. Eu também abandonei o Morro dos Ventos do Ivante. Por que eu abandonei o Morro dos Ventos do Ivante? Não sei dizer, eu achei chato. Mas, na verdade, eu li o Morro dos Ventos do Ivante. Eu tentei ler, né? Por causa de Crepúsculo. É um livro que ele é citado em Crepúsculo. E talvez eu estivesse esperando alguma coisa mais naquela vibe. Porque era o que eu lia na época. E não foi isso, né? O livro é completamente diferente e tal. Tem outra pegada. Então, talvez as pessoas tenham, né? Tenha acontecido a mesma coisa com as pessoas. Porque eu conheço muita gente que lê e eu gosto muito. Então, de repente foi isso. De repente o livro é chato mesmo. Vai saber. Em quinto lugar, com 7.122 abandonos. O meu, inclusive, As Crônicas de Nárnia. Eu abandonei As Crônicas de Nárnia porque não me deu vontade de continuar lendo os contos. As crônicas, né? Mas eu não sei porque as pessoas também abandonaram. Na verdade, eu imagino que possa ter sido justamente por ser uma coisa que varia muito de uma crônica pra outra, sabe? Não tem uma continuidade e são muito diferentes uma da outra. Então, de repente, por isso que foi o caso. Mas também é um livro muito amado. Tá na lista dos mais lidos, né? Então, pode ser também só uma questão de proporção mesmo. Em quarto lugar, com 7.739 abandonos, está A Hospedeira. Que eu não tenho nada pra falar desse livro porque eu não conheço, não li, não tive vontade. Então, não sei porque que ele está no topo da lista. Talvez pelo mesmo motivo de Morte Súbita. Porque ele é da mesma autora de Crepúsculo, não é? Então, de repente, o pessoal quis ler porque achou que seria alguma coisa parecida e não se identificou. Pode ser, né? Em terceiro lugar, com 10.855 abandonos, O Mundo de Sofia. Não sei nem do que se trata esse livro. Eu sei que ele é muito famoso, mas eu nunca procurei saber. Então, não sei porque que ele está na lista. Em segundo lugar, com 14.713 abandonos, A Cabana. Compreendo super porque o livro é super maçante. Eu terminei, mas foi por pouco que eu não abandonei também. Ele é um livro muito pesado, muito maçante, com descrições muito longas. Então, às vezes, ele não embala na leitura, sabe? Quando você não consegue, você lê, 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 lê. Quando você vê, lê os cinco linhas. Então, às vezes, não dá aquela fluidez na leitura, sabe? E em primeiro lugar, com 16.452 abandonos, está A Menina Que Roubava Livros. Choquei! Mas, na verdade, A Menina Que Roubava Livros também é o primeiro livro mais liso da plataforma. Então, deve ser aquela coisa de proporção mesmo, né? Quanto mais pessoas tentam ler, mais leem e mais abandonam, né? Eu li e eu concordo que é um livro complicado de você terminar, porque ele é maçante, ele é pesado. Então, às vezes, a pessoa não consegue dar continuidade ao livro. Eu acho que pode acontecer. E, de repente, também, a temática de Segunda Guerra é uma coisa muito pesada, o Holocausto. Então, às vezes, você não consegue digerir o que está ali e tal, e você acaba não conseguindo levar a leitura adiante e tudo mais. Gente, foi isso! Esses foram os dez livros mais abandonados do Scooby no dia que eu vi, tá? Porque pode mudar, de repente, alguém pode ir marcando lá outros livros e essa ordem mudar. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que ele é bem diferente. Gente, se você gostou, inclusive, comente aqui pra eu fazer mais. E deixe aqui nos comentários pra mim quais desses dez livros você conseguiu ler até o final. Porque, afinal de contas, esses são os dez livros mais abandonados. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui pro próximo vídeo, tá bom, galera? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!